Fala, família BPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica para o concurso da ESA. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras militares. E se você sofre com a matemática para o concurso da ESA, vem comigo que essa estreia, esse Top 5, é para você. Beleza? Então, família, nessa aulinha, o que vai acontecer? É o Top 5 da ESA. Vamos abordar aqui os principais assuntos cobrados na prova de matemática da ESA. Aqueles assuntos recorrentes, né? Que toda provinha, né? Vira e mexe, está lá na provinha de matemática da ESA. É o nosso Top 5 da ESA. Então, é isso aí, família. Então, você já sabe como funciona aqui na matemática para passar. Caneta e papel na mão. Cara, sem quiri-quiri, corococó. Olho na tela. Vamos lá. Top 5. Tá aí, ó. Assuntos mais cobrados de matemática na prova da ESA. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos, ó, juntão, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Eu já estive aí do outro lado e sei o que você está sentindo e sei como funciona. Então, vem comigo. Vamos juntos nessa jornada que, no final, vai dar tudo certo. Avisos de sempre. Vamos lá. Baixe o material da aula. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma aulinha aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Então, família, é isso aí. Sem mais delongas, vamos lá. Simbora. Então, vamos dar início à nossa aulinha, ao nosso top 5 para o concurso da ESA. Vamos lá. Antes de começarmos aí a detonar as questões, vamos trocar uma ideia. Top 5. Está aqui, ó. Top 5. Principais assuntos de matemática para o concurso da ESA. Eu coloquei aqui uma introduçãozinha para não passar batido. Rapidex. Acompanhe aí. Vamos lá. Vamos ver nesta aula os assuntos que você precisa, que você deve mandar muito bem em matemática para passar no concurso da ESA e conquistar o sonho de todo mundo, né? E conquistar o quê? A sua estabilidade financeira. Esse é o sonho de todo mundo, né? Você tendo aí sua estabilidade financeira, você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família. isso aí realmente é o objetivo de todos, né? A tal da estabilidade financeira, né? Então, eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo, né? Se você seguir o método MPP, você vai ser aprovado e vai conquistar a tão sonhada estabilidade financeira. No decorrer da aula, eu vou mostrar para vocês, né? O nosso curso, tá legal? O nosso curso da ESA. Vou te passar as informações, o Júnior tá aí e você vai ter uma oportunidade de virar esse jogo com a matemática. É isso aí, você vai ter uma grande oportunidade de virar esse jogo com a matemática. Conteúdos. Vamos lá. O nosso top five. Vamos lá. Em quinto lugar, coloquei aqui, ó. Números complexos. Cara, quente. Esse tema aqui é quente, pra cair na provinha desse ano. Números complexos. É um tema quente, tá? Tô apostando muito numa questãozinha de números complexos esse ano. Top quatro. Áreas. Áreas de figuras planas. Cara, sempre tem uma questãozinha diária. Top três. Tô acreditando muito também. Tema quente. Análise combinatória. Top dois. Exponencial. Todo ano, né? Vira e mexe, né? Muito recorrente. Sempre tem alguma coisa relacionada a exponencial. E top one seria o famoso logaritmo. Também é muito recorrente. Todo ano tem alguma coisinha de logaritmo. Então, esses são os assuntos. São os conteúdos aí que vamos abordar nessa aulinha de hoje. Então, vamos lá. Pra cima deles. Top cinco. Começando aí com o top cinco. Qual seria o assunto do top cinco? Tá aqui, ó. Números complexos. Então, vamos lá. É papum. Já tá aí a questãozinha na tela pra vocês. Vamos lá. O valor da expressão complexa, sabendo que a unidade imaginária é tal, é... Vamos lá. Ele quer saber o resultado daquela expressão ali. Resumindo a parada, é essa a pergunta. Ele quer saber o valor disso aqui, ó. I elevado a 74 menos I elevado a 73. Aí, ele deu aqui pra gente uma informação sobre a unidade imaginária. Ele tá falando que I é igual a raiz quadrada... I é igual a raiz quadrada... Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. I é igual a raiz quadrada de menos um. Em outras palavras, ele tá querendo dizer o seguinte. Que I ao quadrado... É isso que você tem que saber, ó. Vale quanto? Menos um. É isso aqui que é importante pra gente matar a questão. Isso aqui é o que interessa pra gente. Que I ao quadrado é igual a menos um. Agora, vamos lá. Já peguei aqui a informação que interessa. Agora, vamos detonar a questão. Ele tá pedindo pra gente encontrar o resultado dessa expressão aqui, ó. I elevado a 74 menos I elevado a 76. Malandramente, eu vou usar aqui a matemática básica. É o que a gente fala aqui em todas as aulas. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. A matemática básica, ela é fundamental. Ela é o alicerce da parada. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou brincar um pouquinho com a matemática. Vamos lá. Eu vou colocar o I elevado a 74 em evidência. Em evidência. Eu vou fatorar aquela expressão ali. O que seria fatorar? é tornar aquela subtração ali em um produto. Eu vou transformar aquela expressão ali num produto. Então, eu vou pegar o I elevado a 74 e vou colocar em evidência. colocando ele em evidência, eu consigo formar ali um produto. I elevado a 74 Aquilo ali é a mesma coisa que I elevado a 74 que multiplica 1 menos I elevado ao quadrado. Vê se não é a mesma coisa. Se eu aplicar ali o chuveirinho, eu volto para a expressão anterior. Então, eu fatorei ali a parada. Porque, fatorando, eu já estou ali com meio caminho andado. Por quê? Olha o que eu vou fazer ali, família. Olha que lindo. I elevado a 74 não é a mesma coisa que I ao quadrado elevado a 37? Potência de potência. Eu abri ali a potência. I elevado a 74 é a mesma coisa que I ao quadrado elevado a 37. Potência de potência. Vezes esse carinha aqui. 1 menos I ao quadrado. Por que eu fiz isso? A jogada aqui nos números complexos é sempre aparecer o I ao quadrado. Porque I ao quadrado equivale a quanto? A menos 1. Então, a ideia dos números complexos é a gente brincar ali com as potências de forma que em algum momento apareça aquele cara ali. O I ao quadrado. Por que? I ao quadrado vale quanto? Menos 1. E o nosso objetivo ele foi alcançado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir. I ao quadrado vale quanto? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a 37 que multiplica 1 menos menos 1. Cuidado! tem o sinal de menos ali na frente. Então, vai ficar menos menos 1. Por que? I ao quadrado vale menos 1. Aí, virou brincadeira de criança. Melzinho é chupeto. Menos 1 elevado a 37 vai dar menos 1. Negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. Vezes 1 menos menos 1. Menos menos 1 vai dar mais 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, menos 1 vezes 2 vai dar quanto? Menos 2. Então, o valor daquela expressão seria menos 2 gabarito letra A de aprovado no meu concurso. Legal? Então, ali, família, matemática básica. Fiz uma fatoração no talento. Da fatoração, eu apliquei uma propriedade de potência e depois dessa propriedade de potência, eu substituí. Por quê? Isso aí já tem que estar no cabeção do aluno MPP. I ao quadrado, isso aqui, cara, faz uma tatuagem. Cara, isso tem que estar na tua cabeça. que I ao quadrado é sempre igual a quanto? Menos 1. Aí, eu substituí a I melzinha na chupeta. Virou realmente uma continha ali bem ridícula, né? Uma continha bem básica. Legal? Então, gabarito letra A, porque o resultado deu quanto? Menos 2. Então, top 5, números complexos, foi para a conta, passamos para o top 4. Top 4 seria o assunto áreas. Vamos lá. Olha aí a questãozinha na tela. Qual é a área da circunferência inscrita num triângulo ABC cuja área desse triângulo vale 12 raiz de 5 metros quadrados e cujas medidas dos lados em metros são 7, 8 e 9. Se a circunferência está inscrita, significa que o triângulo está circunscrito. então, a figura geométrica seria essa daqui. Eu tenho toque. Tenho toque nesses traços aí que saem. Às vezes fica meio torto. loucaço. O marcão ainda está torto. Cara, eu estou tentando. Vamos lá. Fazendo aqui a figura plana. Vamos lá. Como é que ficaria a circunferência dentro do triângulo? Seria mais ou menos isso daqui. Está aqui a circunferência. Deixa eu melhorar aqui. Está aqui a circunferência. E está aqui o triângulo. Seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido aqui. Está aqui o triângulo ABC. e está ali a circunferência inscrita. Os lados 7, 8 e 9. O que o aluno teria que saber nessa questão? Eu só coloquei a figura ali para encher a linguiça. Mas o que o aluno deveria saber que é importante? É a fórmula da área do triângulo circunscrito. A área do triângulo circunscrito é igual ao semiperímetro vezes o raio. O raio da circunferência inscrita. Então, através dessa fórmula, nós vamos encontrar o raio e, consequentemente, nós vamos encontrar a área dessa circunferência inscrita. Beleza? Então, vamos lá. Aplicando aqui a fórmula da área. A área, qual é o valor da área? 12 raiz de 5 é igual ao semiperímetro. Quanto vale o semiperímetro? É a metade do perímetro. Então, você vai somar todos os lados e vai dividir por 2. É a soma dos lados dividido por 2. Então, somando aqui, não está lento. 7 mais 8 vai dar 15. Não é isso? 15 mais 9 vai dar 24. Então, o semiperímetro vai ser igual a 24 dividido por 2. É o semiperímetro. Metade. Você vai somar os lados do triângulo e vai dividir por 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, ficaríamos aqui com 12 raiz de 5 igual a 12 vezes R. No talento, R vai ser igual a 12 raiz de 5 dividido por 12. facão, né? Pou, Pou, R vai ser igual a raiz de 5. Então, R é o raio da circunferência. Bom, se eu tenho o raio, eu tenho a área. Vamos lá. Área da circunferência é pi R ao quadrado. Então, a área vai ser igual a pi vezes R, que é a raiz de 5, ao quadrado. No talento, a área vai ser igual a pi vezes 5, que é a mesma coisa que 5 pi metros quadrados. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Opa, deu um chabunzinho aqui, ó. Qual seria o gabarito? Letra A de aprovado no concurso da ESA. Deixa eu ver aqui se está tudo lindo no meu retorno. Legal. Vamos lá. Passamos para o top 3. Vamos lá. Entramos agora no assunto análise combinatória. Vamos lá. se embora 7 atletas disputam uma prova de natação com iguais chances de vencer. De quantos modos diferentes pode ocorrer a chegada dos 4 primeiros colocados? já bota aí uma coisa na sua cabeça. Ideia de competição ideia de competição primeiro, segundo, terceiro, quarto, ideia de competição vamos utilizar o PFC para resolver probleminhas com ideia de competição vou até anotar aqui ideia de competição ideia de pódio competição primeiro, segundo, terceiro ideia de competição vamos utilizar o PFC O que seria o PFC? É o princípio fundamental da contagem que nada mais é que um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema não utilizamos fórmulas Ah, Marcão, isso é a mesma coisa que arranjo? Sim, porque a ordem importa mas não precisa utilizar a fórmula do arranjo basta utilizar a ideia do PFC que é um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema Beleza? Então, quais seriam as etapas? Seriam os quatro primeiros lugares Primeiro Segundo Terceiro Quarto Temos quantos atletas? Sete Então, para o primeiro lugar nós teríamos sete possibilidades Consequentemente para o segundo lugar teríamos seis para o terceiro cinco e para o último quatro Agora, o que eu faço com os resultados? com as possibilidades? Eu multiplico É um princípio multiplicativo 4 vezes 5 20 20 vezes 6 120 120 vezes 7 vai dar 840 Então, existem 840 pódomos para os quatro primeiros colocados Olhando aí com certeza a resposta correta é a letra C de casa Mais de 800 e menos de 850 Legal? Cabarito cabarito letra C deixou rascão da aprovação E aí, o que vocês estão achando do nosso top 5 para o concurso da ESA? Você que vai fazer esse concurso Coloca aí esses temas o que você acha? Esses temas realmente são quentes? Sim ou não? Coloca aí você que é concurseiro da ESA Vira e mexe Esses assuntos são recorrentes? Vira e mexe cai uma questãozinha dessa na prova da ESA Sim ou não? Coloca aí no bate-papo Esse retorno é muito importante para a gente Vamos olhar aqui a palavra mais uma vez para a gente seguir para a gente dar continuidade aí a nossa aulinha Agora o top 2 Vamos lá Estamos aqui no top 2 Qual é o assunto? Exponencial Olha aí Sempre tem uma dessa na provinha da ESA Então vamos lá Opa Deu um chabum aqui na caneta Vamos lá Sempre 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 dá um chabuzinho As soluções da equação exponencial é Qual é a jogada? Primeiro passo é transformar essa equação exponencial numa equação do segundo grau Então a primeira coisa é a gente fazer essa transição Como é que a gente vai fazer essa transição? Usando o artifício Olha só Eu vou brincar aqui um pouquinho com essa equação exponencial 2 elevado 2 Opa Vamos lá 2 elevado a 2x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado ao quadrado é a potência de potência Aqui já está desmembrado né Eu mantém Então vai ficar menos 5 vezes 2 elevado a x mais 6 igual a 0 Aí o que que eu faço agora? No lugar do 2 elevado a x eu coloco uma letra pra resolver aí a equação do segundo grau é o tal do artifício Eu vou chamar 2 elevado a x de y Então vai ficar ali ó y ao quadrado menos 5y mais 6 igual a 0 Resolvendo aqui a equação do segundo grau por soma e produto Método MPP Sempre que o a for positivo Como é que a gente vai resolver isso daí? O a foi igual a 1 né O a for positivo Como é que a gente resolve isso aí? Método MPP A soma vai ser sempre o oposto do b Ah, Marcão menos b sobre a e c sobre a tá errado? Não Só que dessa forma aqui você ganha tempo Praticidade é o método Método MPP Juntão Apenas siga o método Então se o a for igual a 1 se o a for positivo né se o a for igual a 1 você pode aplicar esse método aqui Quem é a soma? A soma é sempre o oposto do b papum Você já vai direto ao ponto Então se o b vale menos 5 a soma vale 5 é sempre o oposto E o produto é sempre igual ao c Então o produto o produto é sempre igual ao c Então o produto das raízes vale quanto? 6 Vamos lá Pergunta aos senhores dois números que somados de 5 e multiplicados de 6 Coloca pra mim aí no bate-papo Somados 5 multiplicados 6 Coloca aí pra mim no bate-papo Vamos lá Simbora Vamos lá Preciso da ajuda de vocês Simbora Vamos lá Quanto é que dá isso daí? Quanto é que dá isso daí? Pô Marcão Manteguinha goiabada Seria 2 e 3 né? 2 mais 3 é 5 2 vezes 3 é 6 Então eu tenho aqui dois valores para y y pode ser igual a 2 e y pode ser igual a 3 Então vamos lá Baseado nisso vamos encontrar as soluções da equação porque a nossa intenção não é encontrar y é encontrar x Então primeira raiz como é que vai ficar ali 2 elevado a x é igual a 2 Vamos considerar o y valendo 2 Então quando y vale 2 qual é o valor do x? A gente vai fazer ali a equação vai resolver a equação exponencial bases iguais expoentes iguais Então nesse caso aqui x vale quanto? 1 Então essa seria a primeira raiz possível para x Vamos lá Agora vamos usar o y2 Qual seria o segundo valor possível para y? 3 Então 2 elevado a x é igual a 3 Só que nesse caso aqui as bases são diferentes e ele colocou o resultado em função do logaritmo Por quê? o expoente na verdade é um logaritmo O que seria o x? O x é o logaritmo Qual é a leitura que nós fazemos disso aqui? Que x que é o expoente é o logaritmo de 3 na base 2 Ou seja a gente vai transformar isso aqui num logaritmo Vê se não é exatamente isso x é igual ao log de 3 na base 2 Se você fizer aqui a operação o macete da voltinha a técnica da voltinha você volta para essa equação aqui Como é que a gente resolve o logaritmo? O logaritmo é uma exponencial disfarçada Esse elevado a esse é igual a esse Então se o logaritmo ele se transforma numa exponencial é correto dizer que a exponencial também pode se transformar no logaritmo Tá legal? Então a segunda raiz da equação exponencial seria essa daqui x2 seria log de 3 na base 2 Então olhando ali as opções com certeza o gabarito seria a letra C de casa Legal? Então família quando você se deparar com essa situação chegou ali numa equação exponencial não tem o que fazer aí você volta Chegou na equação não tem o que fazer você volta para o logaritmo e vice-versa chegou no logaritmo não tem o que fazer você vai para a exponencial porque o resultado pode estar em função de uma dessas duas situações ou do logaritmo ou da exponencial Então o gabarito letra C de churrascão da aprovação Legal? Nossa aulinha ainda não acabou obviamente temos o top 1 que é logaritmo temos mais uma questãozinha mas eu preciso compartilhar isso com vocês porque aqui de repente está aí aquela luz no fim do túnel está aqui a oportunidade que você tanto queria para mudar a história da sua vida com a matemática para virar esse jogo e com certeza a seu favor então serei bem rápido aqui não vou enrolar muito não esse aqui é o nosso curso da ESA 2021 e esse curso ele está com algumas novidades tem lá o módulo de matemática temos o módulo de matemática básica e mais quatro bônus para você ficou interessado? aí vai de cada um ficou interessado? quer acabar com esse sofrimento? cara o Júnior está colocando aqui o link para você temos aqui o link do curso e o número do WhatsApp então é muito fácil é só você entrar em contato com ele pelo WhatsApp que ele vai tirar todas as suas dúvidas em relação a valores marcar um quanto custa como é que é o curso como é que funciona cara entra em contato com ele tá legal? vai ficar aí com você essa resposta se você está afim se você quer dar o próximo passo se você realmente quer acabar de vez com essa problemática aí que você tem com a matemática está aqui a solução entre em contato com ele ele está aí é só você adicionar o WhatsApp e entrar em contato com ele beleza? é bem simples entra em contato com ele e aqui para dar aquela motivada é um aluno nosso do último concurso que teve o Juan Pedro olha que legal olha o depoimento que ele colocou lá no nosso site para a gente queria agradecer ao Marcão e ao Renato pelo trabalho excelente que eles fazem fiz a ESA ontem e consegui acertar 10 de 12 só aguardando agora a tão esperada classificação Juan Pedro Ferreira Goulart então resumindo a história esse foi um de vários depoimentos que nós recebemos dos nossos alunos da última turma que teve da ESA e cara foram vários a galera seguiu o método e a galera realmente teve um bom desempenho teve um bom resultado isso pode acontecer com você? com certeza então se você tem interesse se você tem problemas com matemática vem estudar com a gente venha fazer parte do grupo dos 5% 95% do nosso conteúdo é gratuito são as nossas aulas do Youtube e sem falsa modéstia essas aulas são muito melhores cara essas aulas sem sombra de dúvida as aulas gratuitas 95% cara é muito melhor cara é muito mesmo que vários conteúdos pagos por aí imagina os 5% que é pago a qualidade o nível de excelência que você vai ter a gente pega na tua mão e só te solta no dia da posse no dia que você entrar lá em três corações então vem estudar com a gente que a gente sabe o caminho beleza? vamos lá fiz aqui o jabá agora voltamos aqui pro top 1 que é logaritmo vamos lá olha aí a questãozinha na tela se aumentar o número B em 27 unidades seu logaritmo de base 10 aumenta uma unidade sendo assim é correto afirmar que o número B é então vamos lá qual é a jogada aqui a gente vai montar uma equaçãozinha aumentando o número B em 27 unidades o seu logaritmo aumenta em uma unidade então o que ele está querendo dizer pra gente em outras palavras que o log de B mais 27 na base 10 é igual ao log de B na base 10 mais uma unidade então é isso que ele está falando pra gente que quando aumentamos em 27 unidades o log aumenta em uma unidade é isso que ele está falando pra gente em outras palavras aí cara tudo lindo o que eu vou fazer eu vou jogar esse cara pro outro lado e vou começar a brincar aqui com as propriedades do logaritmo ficaremos ali com log de B mais 27 na base 10 menos log de B na base 10 isso tem que ser igual a 1 está subtraindo o que diz a propriedade que a subtração vira a divisão vira uma divisão então na verdade o que eu vou fazer aqui no talento eu vou juntar isso daqui só que quando eu juntar vai rolar uma divisão entre os logaritmanos então aquilo ali é a mesma coisa que isso aqui que log de B mais 27 sobre B na base 10 então na hora que eu juntar ali eu vou dividir os logaritmanos legal e isso aqui sabemos que tem que ser igual a 1 aí tudo lindo como é que a gente resolve o logaritmo logaritmo sabemos que é uma exponencial disfarçada esse elevado a esse é igual a esse então ficaríamos ali com o seguinte B vamos lá 10 perdão elevado a 1 é igual a B mais 27 sobre B 10 elevado a 1 é 10 isso é igual a B mais 27 sobre B está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando deixa eu sair dali senão vai cortar a parada então ficaremos ali com 10B igual a B mais 27 9B igual a 27 B igual a 27 dividido por 9 que vai dar quanto? 3 então qual seria o valor do número B? 3 e sabemos que o 3 é um número impar então o gabarito seria a letra A e essa foi a nossa última questãozinha ah Larcão não acredito que essa aulinha acabou é isso aí pessoal detonamos aí o top 5 os 5 principais assuntos mais cobrados no concurso da ESA os mais recorrentes estão aqui claro que existem outros que tal um top 10 o que você acha? coloca aí nos comentários marca um quero um top 10 é isso aí coloca aí que a gente vai pensar e com certeza vamos fazer aí para vocês primeiramente antes de terminar aqui a nossa aulinha eu gostaria sempre faço isso de agradecer a presença de todos vocês muito obrigado pela credibilidade de você acreditar aqui no nosso trabalho é isso que faz a gente estar aqui diariamente e sempre batendo naquela tecla acreditamos que a única maneira de mudar um mundo não é só o Brasil não um mundo é com a educação quando nós investimos em educação tudo muda tudo muda você se torna uma pessoa melhor com certeza você vai ter um trabalho melhor porque você vai passar no concurso então é aquela máxima né quando você investe né investir em educação rendem os maiores juros isso não é clichê investir em educação rendem os maiores juros quando eu entendi isso a minha vida decolou né foi pra um outro patamar hoje em dia eu tenho emprego graças a Deus eu posso trabalhar de casa né ganho dinheiro com isso tenho uma vida confortável tenho uma qualidade de vida ímpar então cara isso aí é muito gratificante e eu quero que isso aconteça com você né então cara vai chegar um momento na tua vida que você vai ter que fazer uma escolha né você vai ter que fazer uma escolha você vai ter que fazer um investimento você vai ter que fazer uma você vai ter que ter uma direção porque do jeito que tá não pode não pode não dá pra ficar você tá aí chateado reclamando de tudo é pandemia cara toma uma atitude toma uma atitude a procrastinação ela mata o sonho cara de vários concurseiros aquela coisa de ficar de ano amanhã eu faço amanhã eu compro ah não vou comprar eu tenho dinheiro aqui mas eu tenho outra prioridade eu quero comprar um celular eu quero comprar um tênis aí vai de cada um quem sou eu pra falar qual é a prioridade mas cuidado cuidado porque quando as vezes quando a gente acorda ainda mais em concurso militar as vezes quando você acorda é tarde demais porque tem a questão da idade e tem vários outros fatores que o outro dia eu falo pra você porque eu já estive aí já fui militar duas vezes eu já fui do colégio naval já fui da escola de especialistas da aeronáutica então eu já sei como funciona isso eu sei tudo que você tá passando é desânimo que as vezes essa coisa de mudar data de prova não sei o que cara mudou a data é pra você estudar mais olhe sempre tem aquele olhar sempre de não olhar crítico não olhar pessimista né encara isso como uma oportunidade pra você estudar mais tá e estamos aqui para ajudar então você que vai fazer a ESA entre em contato com o Júnior ele tá aí e ele vai te ajudar beleza é só você entrar em contato com ele e pra finalizar a nossa aulinha né vou colocar aqui ó já ia esquecendo ó entre para o nosso grupo VIP da ESA entrando para o nosso grupo VIP da ESA você vai ter acesso ao resumo dessa aula tá legal então você que gostou da aula entre para o grupo VIP da ESA entrando para o grupo VIP você terá acesso ao resumo dessa aula e agora vem a mensagem que é o que nós acreditamos por isso a gente está aqui diariamente ó lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar então é isso aí família insista persista e não desista juntão rumo a ESA um abraço e matemática é o que? pra passar valeu família tchau 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 Obrigado.